Fim de expediente, cinco e meia, cartão de ponto Operários saem da fábrica cansados da exploração Oito horas, e de pé, e de pé na fila, ônibus lotado Duas horas em pé ou sentado Vida de operário, vida de operário, vida de operário Braços na máquina, operando a situação Crescimento da produção, semana do patrão E o lucro é do patrão, ganância do patrão E o lucro é do patrão Fim de expediente, cinco e meia, cartão de ponto Operários saem da fábrica cansados da exploração Oito horas, e de pé, e de pé na fila, ônibus lotado Duas horas em pé ou sentado Vida de operário, vida de operário, vida de operário Braços na máquina, operando a situação Crescimento da produção, semana do patrão E o lucro é do patrão, ganância do patrão E o lucro é do patrão E o lucro é do patrão Legenda Adriana Zanotto